Olá, sejam muito bem-vindos aqui no canal da Supremo Fios. Eu sou a professora Ivonette e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse lindo tapetinho super econômico. Esse tapete fica com um tamanho de 65 cm de comprimento por 47 de largura. Então, ele fica um tamanho excelente e ele pesa apenas 275 gramas no peso total. Então, ele é um tapetinho muito econômico e muito fácil de fazer. Eu espero que vocês gostem de mais essa aulinha que eu preparei pra vocês com muito amor e carinho. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificação pra receber aí todas as novidades aqui do canal. Então, na sequência, eu vou deixar a lista de materiais e depois o nosso passo a passo. Pra essa aula de hoje, nós vamos precisar aqui, ó, do fio na cor Salmão, do Supremo Predileto. Também do fio Supremo Predileto na cor Bordô. Esse aqui é uma sobrinha que eu tenho. É, eu estou sem o rótulo, mas é o fio Bordô da Supremo Predileto. E também vamos precisar do fio Supremo Flores. Esse rolo tem 226 metros. Essa cor aqui é a cor 30. Também vamos usar o Supremo Flores nesse verde aqui mesclado, que é a cor 14. Pra confeccionar aqui esses fios aqui, nós vamos utilizar a agulha 3,5, porque todos esses fios aqui são na espessura 6. Vamos precisar de uma tesoura e eu também vou usar aqui uma etiqueta personalizada. Então, vamos lá pra nossa aula? Então, pra iniciar essa peça, nós vamos fazer aqui, ó, o anelzinho mágico. Só uma enroladinha no dedo, ó, de forma que fique aqui, ó, um xizinho, a gente segura e já segura aqui, ó, na posição de trabalhar. Vamos colocar a agulha, puxar o fio, já posso tirar o meu dedo, porque é só pra formar aqui o anelzinho. E vou fazer aqui, ó, quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Dou uma laçada, venho aqui dentro desse círculo e faço um ponto alto. Vou fazer uma correntinha, dou a laçada, volto aqui dentro e faço mais um ponto alto. Nós vamos ficar aqui, ó, com pontos altos intercalados por uma correntinha. Por isso que nós fizemos quatro aqui no início. Três pra fazer a vez do ponto alto e uma que é o espacinho que eu estou fazendo. Vou ficar aqui com um total de oito pontos altos separados por uma correntinha, tá? Contando já com essas três aqui. Já fiz aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Fiz uma correntinha, agora eu vou fechar aqui, ó. E vou vir aqui na terceira correntinha, uma, duas, três. Lembrando que uma é pra o espacinho, né? Então, a gente vem na terceira correntinha e finaliza com um ponto baixíssimo. Venho aqui pra dentro desse espaço, faço um ponto baixíssimo. E vou subir três correntinhas pra fazer a vez do meu primeiro ponto alto. Aqui dentro, a gente vai trabalhar três pontos altos. Então, já tenho o primeiro, que são as correntes, agora o segundo e o terceiro. Faço uma correntinha, vou para o próximo espacinho de uma corrente, novamente eu vou repetir aqui três pontos altos. Formando aqui a pétala da nossa flor. Uma correntinha, novamente. Então, a gente vai fazer isso em todos os espacinhos de uma corrente. A gente vai fazer três pontos altos separados por uma correntinha. Vamos ficar com um total de oito bloquinhos desse aqui. Fiz, então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pétalas. Fiz aqui a última correntinha e vou finalizar aqui, ó. Uma, duas, na terceira correntinha, onde a gente iniciou a nossa carreira. Faço aqui uma correntinha, corto meu fio, puxo e vou travar. Travado, eu sempre uso uma agulha mais fina, tá? Eu uso a agulha 1,75. Eu venho aqui, ó, no lado avesso, vou puxar esse fiozinho aqui pra trás. Pra fazer o arremate, ó, vou caminhando com ele aqui por entre esses fios até chegar aqui, ó, no pezinho do meu ponto. Chegando aqui, eu vou dividir esse fiozinho em dois. É um fio número seis, então, a gente vai apanhar três fios pra cada lado. Puxo metade, ó, e fica metade do outro lado. Agora, eu vou fazer aqui dois nozinhos, um mais frouxinho e um bem apertadinho pra poder ficar bem firme aqui o meu nó. Ó, fiz aqui, agora eu vou tá escondendo esse fiozinho aqui, ó, pra ficar um acabamento bem bonito, ó. Vou puxando ele e escondendo aqui por entre alguns fios, pra que ele fique bem escondidinho. Ó. E agora, eu posso tá cortando aqui, então, esse excesso de fio, que ficou um fiozinho pra trás. Corto aqui esse excesso. E agora, também vou fazer aqui, ó, já a finalização aqui. Aqui, aqui a mesma coisa, vou vir aqui, ó, entre um fiozinho e outro aqui. Vou dividir esse fiozinho no meio. Vou puxar metade pra cada lado, ó. Vou fazer aqui dois nozinhos. E aqui, vocês têm a opção de colocar pérola ou não. Se você vai colocar a pérola, já deixa aqui, ó, o seu fiozinho, já vamos colocar. Se não, é só esconder por entre esses fios. Eu vou colocar no meu, tá? Então, aqui com a agulha mais fina, ó, eu vou puxar esse fio, uma das partes aqui para o direito. Vou pegar uma pérola, eu vou usar uma pérola número oito. Ó, essa agulha, ela passa no buraquinho. Eu vou puxar aqui. O fiozinho por dentro da pérola, e agora eu vou vir aqui, ó, na direção do fio que saiu lá. Centralizei a pérola, venho aqui no avesso, dou uma boa puxadinha pra firmar a minha pérola lá no direito. E agora, aqui, eu vou fazer três nozinhos bem apertadinhos, pra que a minha pérola fique bem firme lá do outro lado. Ó, fiz aqui os três nozinhos, e agora sim eu vou esconder aqui esse fio, é, pra fazer um acabamento aqui na minha peça. Esconder por entre alguns pontos aqui, pra depois cortar o excesso. Assim, o nosso trabalho fica bem bonito e o acabamento fica bem feito, né? Ó, já escondi por um bom tanto, vou cortar aqui agora, ó. E assim ficou essa florzinha. Eu vou precisar de três flores iguais a essa. Ó, já tenho aqui as minhas outras duas prontas. Agora, nós vamos fazer a parte verde da nossa florzinha. Então, agora aqui, com o nosso fiozinho verde, a gente vai dar uma laçadinha aqui, ó, fazer o nozinho inicial. E eu vou vir aqui, ó, em qualquer um desses espaços de uma correntinha que nós temos entre um bloquinho de três pontos e outro. Vou vir aqui, vou prender com ponto baixo. Vou fazer aqui mais duas correntinhas, que fez aqui a vez do nosso primeiro ponto alto, ponto baixo, mais duas correntes. Vou fazer aqui um leque. Então, vou fazer mais dois pontos pra completar a metade do leque, que são três pontos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Um, dois, não, perdão, três pontos altos. Fiz, então, o meu primeiro leque. Agora, eu vou fazer uma correntinha, duas correntinhas. Vou vir aqui, ó, nesse espaço. E aqui, eu vou fazer meio ponto alto. Então, eu dou a laçada, venho aqui, ó, nesse espaço de uma corrente. Puxo e vou tirar tudo de uma vez, ó, as três laçadinhas. Vou fazer duas correntinhas novamente. Venho no próximo espacinho e vou fazer um leque. Vou repetir o leque aqui. Então, a gente vai ficar com essa sequência. Ó, vamos fazer o leque, deixa eu já explicar aqui pra vocês como que a gente vai dar continuidade aqui na nossa peça. Vou fazer aqui rapidinho. Ó, então, eu fiz aqui o leque, né? Fiquei com um leque, um ponto baixo, baixo não, um ponto, meio ponto alto. Então, agora, a gente vai fazer de novo duas correntinhas. No próximo espaço de uma corrente, vou fazer meio ponto alto, ó. Fico com três laçadinhas, tiro tudo de uma vez, ó. E vamos fazer isso até chegar aqui, ó. Nós vamos completar quatro leques. Um, dois, aqui vai ser o próximo, aqui nesse espaço vai ser meio ponto. Quando chegar aqui, vocês façam só metade do leque. Eu vou explicar pra vocês, a gente vai fazer a emenda. Olha só, então, fiz aqui, ó, um leque completo, meio ponto alto. Sempre duas correntinhas de intervalo. Um leque completo, duas correntinhas, meio ponto alto. Duas correntinhas, o leque completo. E novamente aqui, ó, duas correntinhas, meio ponto alto, duas correntinhas. E fiz metade do leque, fiz três pontos altos. Agora, a gente vai fazer a emenda aqui. Então, vou fazer uma correntinha, ó. Minha peça está do lado direito, vou pegar outra florzinha. Vou dar a laçada, ó, perceba, as duas estão pelo direito. Vou vir aqui, ó, dentro de qualquer um dos espaços de uma corrente. E vou fazer o ponto alto aqui, ó. Tá vendo só? Ficou as duas peças pelo direito, não pode torcer. Vou fazer mais dois pontos, vou fazer a metade do leque. Um e dois. Ó, então, fiz aqui, ó. Tenho metade do leque aqui, metade do leque aqui, ó. E não está torcido o meu trabalho. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Vou dobrar a minha peça, ó. Está os dois lados pro direito, vou dobrar, ó. Ficou avesso com avesso. Agora, eu vou vir aqui, ó. Nesse espaço de uma correntinha, lado verdinho do outro lado, com a minha peça dobrada, ó. Vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha, dou a laçada, vou vir aqui pra minha flor que eu preciso trabalhar nela, ó. Vou fazer o meio ponto alto. Meio ponto alto. Uma correntinha, ó. Perceba que ele ficou na mesma direção do outro, tá vendo? Vou lá no meu espaço de duas correntes. Prendo com ponto baixo. Dou a laçada, volto aqui pra minha pecinha. Vou fazer, ó, no próximo espacinho de uma corrente, vou fazer três pontos altos. Um. Dois. Três. A gente vai fazendo o espelho do que tá lá do outro lado. Vou fazer uma correntinha e vou prender aqui, ó. Nesse espaço de correntes, porque, ó, tá vendo? Esse bloquinho, ó, ficou em cima do outro, ó. Faço um ponto baixo. Uma correntinha novamente. Dou a laçada, já posso desdobrar aqui, ó. Ó, já ficou a emenda certinha, ó. Três pontos com três pontos. O ponto baixo pra prender. Meio ponto com meio ponto. Pronto, ponto baixo pra prender. E três pontos com três pontos, ó. Ficou bem certinho. Agora, a gente vai terminar de fazer esse leque, ó. Vou fazer aqui mais três pontos altos. E termina aqui o meu leque. E eu vou dar sequência fazendo a mesma coisa agora. No próximo ponto, eu vou fazer o meio ponto. No próximo, eu vou fazer um leque. Meio ponto, um leque. E vou fazer só a metade igual aqui, ó. Porque a gente vai fazer a emenda de mais uma flor aqui, tá? Então, se vocês não entenderam, volta um pouquinho o vídeo, coloca naquela opção de falar bem devagarzinho, que vocês vão entender certinho, tá? Eu vou fazer aqui, vou fazer a emenda da outra flor, que é igualzinha a essa. E depois, eu já volto com vocês. Já fiz, então, ó. A emenda das três flores que eu vou precisar. Fiz aqui, ó, até essa parte, que no caso, se eu fosse fazer a emenda de mais flores, eu ia fazer uma correntinha, ia dar a laçada, pegar outra florzinha e fazer o mesmo procedimento que a gente fez nessas daqui, ó. E sempre trabalhar, ó, essa lateral, essa lateral e essa lateral. E essa lateral vai ficando sem trabalhar. Como eu não vou emendar mais nenhuma flor, tá? Essa dica serve pra você que quer fazer a passadeira nesse modelo, tá? Você vai dar sequência colocando quantas flores você quiser aí, pra ficar nas medidas que você precisa. Então, como eu não vou mais colocar a flor, que é o que vocês vão fazer quando vocês colocarem a quantidade necessária de flores no tapete de vocês. Vamos fazer aqui, ó, duas correntinhas, porque eu já vou terminar de fazer esse leque, ó. Então, vou fazer aqui a outra metade do leque. E vou continuar fazendo a mesma coisa que a gente vinha fazendo, ó, duas correntinhas, tá? Aqui na emenda a gente fez uma correntinha, porque a gente fez o ponto baixo. Então, esse ponto baixo, ele corresponde ao espaço de uma corrente. Por isso que aqui só tem uma, tá? Mas nas laterais são duas do mesmo jeito da primeira, tá? Vou dar a laçada, vou fazer aqui meio ponto alto, duas correntinhas. E agora, ó, eu vou completar esse leque que eu fiz só a metade dele. Então, eu vou vir nesse mesmo espaço e vou fazer os três pontos altos. Um, dois e três. Esse fio tá um pouquinho distorcidinho. Ó, agora eu faço uma correntinha, venho aqui, ó, nesse espaço e faço um ponto baixo, ó. Olha só como que ficou bonito o meu leque. Nem parece que eu terminei ele agora, né? Vou fazer uma correntinha, dou a laçada e vou terminar o outro leque agora, ó. Vou fazer os três pontos aqui agora. Olha só. E faço as duas correntinhas, venho aqui pra esse espaço, já vou fazer o meu meio ponto alto. Olha só. Tá vendo como que fica bem certinho, ó? Fica bem bonito e se você tiver uma sequência de várias flores, você vai fazendo isso sempre até chegar aqui no último, ó. Aqui, a mesma coisa, vamos fazer as duas correntinhas, completar esse leque. Faz uma corrente, prende com ponto baixo aqui nesse espaço de uma corrente. Faz uma corrente, termina de completar esse leque, não podemos esquecer, tá? Depois, vou fazer o meio ponto aqui e vou finalizar a carreira, tá? Vou finalizar essa carreirinha aqui e eu retorno com vocês com o fio salmão pra gente trabalhar a base do nosso tapete. Então, com o nosso fiozinho salmão, a gente vai fazer aqui a laçadinha inicial. Nosso nozinho, né? E vamos vir aqui, ó, em um dos cantinhos do leque, qualquer um dos lados, tá? Aqui, ó, eu fiz o arremate da mesma forma que eu expliquei pra vocês nas flores, tá? Fiz aqui, puxei aqui pra baixo, deu os nozinhos e escondi aqui por entre esses fios. Vamos vir aqui agora. E aqui dentro desse leque, nós vamos prender com ponto baixo. Fecho, vamos fazer aqui duas correntinhas pra dar a altura do primeiro ponto alto e fazer mais dois pontos. Ó, fiquei com três pontos altos. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, dou a laçada, venho aqui, ó, nesse pontinho do meio. Nós temos três, né? Aqui nessa metade de leque. A gente vai vir aqui no meio, ó, nesse ponto do meio, vamos fazer um ponto alto. Duas correntinhas novamente. Já vou cortar esse fiozinho aqui, gente, ó, pra ele não ficar me atrapalhando. Cortar assim que depois eu vou dar um pinguinho de cola aqui pra ele não voltar, tá? Ó, fiz aqui as duas correntinhas, dou uma laçada, venho aqui nesse espaço de corrente. Aqui eu vou trabalhar um ponto alto. Dou a laçada, em cima desse meio ponto alto, eu vou trabalhar mais um ponto alto. E na próxima aqui, espaço de correntes, eu vou trabalhar mais um ponto alto. Então, eu vou ficar aqui, ó, com um bloquinho de três pontos altos. Vou fazer as duas correntinhas. Venho aqui, ó, novamente, ó, temos três pontos aqui. Eu venho nesse ponto do meio, faço um ponto alto. Duas correntinhas. Venho aqui no espaço do leque e aqui eu vou fazer três pontos altos novamente. Esse tapete, gente, é muito fácil, muito fácil e muito econômico, tá? Então, aqui, ó, nesse canto a gente ficou com os três bloquinhos de três pontos altos que nós precisamos. Vamos trabalhar agora na lateral. Vamos fazer as duas correntinhas. Venho novamente, ó, no ponto do meio. Temos os três, venho aqui, ó, no ponto do meio, faço um ponto alto. Duas correntinhas, sempre duas correntinhas de intervalo. Agora, aqui, gente, eu não vou precisar trabalhar esse bloquinho que nós fizemos aqui, ó. Dou a laçada, venho aqui nesse espaço, ó. Agora, a gente vai vir aqui e fazer um ponto alto apenas, ó. Faço duas correntinhas, venho novamente no próximo espaço e faço um ponto alto. Duas correntinhas, dou a laçada, venho no ponto do meio, ó, aqui no pontinho do meio e faço mais um ponto alto. Duas correntinhas, venho aqui, ó, nesse intervalinho aqui que nós temos, ó, que é o meio do leque, tá vendo? Que nós temos o meio, que tem um espacinho de correntes, vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Duas correntinhas, vou para o próximo espacinho que nós temos, ó, um ponto alto. Tá vendo, ó? Então, ficou aqui, ó. Ficamos aqui, ó. Nesse square, nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco pontos altos aqui em cima, tá? Ó, viu que eu tampei esse? Porque esse já faz parte do próximo square. Novamente, a gente vai fazer duas correntes. Prende aqui, ó, no ponto do meio. Eu vou fazer essa lateral aqui com vocês. Essa primeira carreira pra vocês fazerem a pontuação bem certinha. Depois, as próximas carreiras é muito fácil, tá? Ó, duas correntinhas novamente, venho aqui nesse espacinho, ponto alto. Duas correntes, venho no próximo espaço, ponto alto. Duas correntes, venho no espaço aqui, ó, no ponto do meio, ponto alto. Duas correntes, venho aqui, ó, no espacinho do leque, e ponto alto. Então, olha só. Em cima aqui desse square, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontinhos nós ficamos aqui, tá? Agora, nós vamos fazer a mesma coisa aqui desse lado. Aqui a gente fica com seis, porque nós não vamos trabalhar o bloquinho aqui, tá, gente? Então, aqui, ó, é o square do canto, vai ficar com cinco. Os square do meio, se vocês estiverem trabalhando com mais, sempre vai ter seis, tá? Aqui, novamente, a gente vai fazer as duas correntes. Ó, venho no próximo espaço. Faço ponto alto. Duas correntes, no ponto do meio, ponto alto. Duas correntes, agora a gente vai trabalhar nos espacinhos de corrente, ó. Um ponto alto, duas correntes, novamente no próximo espaço, ponto alto. Duas correntes, ponto do meio, ponto alto. Duas correntes, cheguei no meu canto. Se eu fosse dar sequência, eu iria trabalhar um ponto alto aqui, né, igual nós trabalhamos nesse. Mas, como eu cheguei no canto, eu já vou fazer aqui, ó, o meu bloquinho de três pontos aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó, três pontos altos nesse espacinho. Ó, e aqui, ó, a gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco. Do mesmo jeito que ficamos aqui desse lado. Agora, aqui, a gente vai trabalhar a mesma coisa que nós fizemos aqui, ó, tá? Duas correntinhas, vem no ponto do meio, um ponto alto. Duas correntinhas, e aqui a gente vai fazer o bloquinho, que nós temos que fazer mais um bloquinho aqui, ó. Então, vem aqui nas correntinhas, faz um ponto alto. Em cima do meu pontinho, do meio ponto, eu vou fazer um ponto alto. E nesse espaço, mais um ponto alto. Duas correntinhas, venho no ponto do meio, um ponto alto. Duas correntinhas, cheguei no meu cantinho, três pontos altos. E agora, a gente vai dar sequência. Aqui desse lado, a gente vai trabalhar igualzinho nós trabalhamos aqui desse lado. Então, se você ficar com alguma dúvida, é só você olhar o que tem aqui, ó. Primeiro ponto vai ser no ponto do meio, depois nós vamos trabalhar aqui nesse ponto, nesse ponto, ponto do meio, desse espaço, nesse espaço. É só olhar aqui do outro lado, tá? Não tem segredo. Eu vou finalizar essa carreira, e eu já retorno. Finalizei, então, aqui a minha carreira, ó, com ponto baixíssimo aqui no terceira correntinha. Na verdade, no segundo, que a gente fez um ponto baixo e duas correntes, né? E ficou assim, ó, esse lado igualzinho esse lado. Agora, é muito fácil, vai ser só uma sequência de repetição. Sempre que vocês finalizarem a carreira, vocês vão subir aqui três correntinhas pra fazer a vez do ponto alto. E vão trabalhar ponto sobre ponto, fazendo novamente o bloquinho de três pontos altos, ó. Fiz o bloquinho de três pontos altos, vou fazer as duas correntinhas, e agora é só trabalhar no espacinho de corrente, um ponto alto. Duas correntinhas, tenho mais um espacinho, vou trabalhar mais um ponto alto. Duas correntinhas, tenho um bloquinho de três pontos, vou trabalhar bloquinho de três pontos, ponto sobre ponto. Um, dois, e três. Duas correntes, sempre duas correntes, tá? De separação. Aqui no espaço, um ponto alto. Duas correntes. Duas correntinhas, novamente, um ponto alto. Duas correntes, cheguei no meu bloquinho de três pontos. Vou fazer bloquinho de três pontos. Gente, não tem segredo, é muito fácil pra fazer esse tapete. Ó, fiz o bloquinho, duas correntes, vou trabalhar sempre no espaço de uma correntinha. Em todas as carreiras serão do mesmo jeito. Ó, sempre assim, ó. Então, a gente não vai ter aumento de pontos, de dois pontos altos juntos nessa peça. O nosso aumento será sempre que cada vez que a gente for fazer uma carreira nova, nós vamos fazer um ponto aqui, ó, nesse espaço. Então, assim, vai aumentando, consequentemente, as nossas carreiras, tá? Então, agora, a gente vai trabalhar sempre dessa forma. Três pontos altos, aonde nós temos três pontos altos, sempre duas correntes e um ponto alto em cada espacinho desse aqui, ó, de duas correntinhas. Até chegar aqui, novamente, sempre vai trabalhar um ponto aqui nesse espaço, duas correntinhas pra depois fazer esses bloquinhos de três pontos, ó, igual a gente fez aqui, ó, tá? Então, vou fazer toda essa carreirinha e vou explicando mais uma carreira pra não ter dúvida. Finalizei, então, gente, ó, mais essa carreirinha, tá vendo? Tá vendo? Olha só, ó, que eu fiquei com os meus bloquinhos, ó, de três pontos, igual aqui, ó. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, ó, aprendi com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vamos subir aqui três correntinhas pra fazer a vez do primeiro ponto e vamos trabalhar ponto sobre ponto repetindo o nosso bloquinho de três pontos, tá? Em todas as carreiras de agora em diante, será sempre a mesma coisa, ó. Agora, ó, vou fazer duas correntinhas e já vou vir aqui, ó, nesse primeiro espaço e vou fazer o ponto alto, ó. E vou fazendo isso até chegar... Opa, escapou aqui. Até chegar no meu próximo bloquinho de três pontos altos. Eu já vou explicar pra vocês aqui como que vai ficando os nossos aumentos, tá? Vou fazer aqui, ó, cheguei no bloquinho, ó, fiz as duas correntinhas e vou fazer o bloquinho, ó. Então, olha só, vai ser sempre essa sequência, tá? Então, olha só pra vocês verem. Aqui na primeira carreira, nós tínhamos apenas um ponto alto. Na segunda carreira, nós ficamos com dois, porque nós trabalhamos nos espaços. A cada carreira vai aumentando dois espacinhos aqui, ó. Ó, um desse lado e um desse lado. Então, ó, nessa terceira carreira, ó, nós já ficamos com três pontos altos. Na próxima, nós vamos ficar com quatro, porque nós vamos trabalhar um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Então, por isso que é importante sempre depois do bloquinho de três pontos fazer as duas correntes. E antes de iniciar um novo bloquinho, também temos que fazer as duas correntes. Assim, o nosso trabalho vai aumentando sem a gente nem perceber, tá? Nós vamos trabalhar assim nessa mesma sequência por dez carreiras. Então, eu já fiz a primeira, a segunda, estou fazendo a minha terceira. E vou fazer da mesma forma até completar dez carreirinhas, tá? Então, quando a gente completar as dez carreiras, nós vamos ficar com dez pontos altos aqui, ó, entre os bloquinhos de três pontos, tá? Então, vou fazer as minhas dez carreirinhas aqui, completar aqui minhas dez carreiras. E eu retorno aqui com vocês. Olha só, finalizei já todas as dez carreirinhas, olha só aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreirinhas. E como eu disse pra vocês, ó, a cada carreira, como a gente trabalhou sempre aqui dessa forma nos espaços, ó. Então, foi aumentando um pontinho, né, a cada carreirinha, ó. E aqui, ó, a gente finalizou aqui, essa última carreira, ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos aqui, separados por duas correntinhas, né? Entre cada bloquinhos aqui de três pontos altos. No caso, são aqui, né, dez aqui nesse espaço e dez aqui nesse espaço. E aqui, ó, nesse espaço aqui, vou contar aqui com vocês, pra vocês conferirem, pra ver se o de vocês tá certinho. Nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco espaços aqui, ó. Nessa parte da lateral do nosso tapete. Agora, a gente, ó, já arrematei o meu fio e vou iniciar com o fio bordô agora. Então, com esse fio bordô, eu vou fazer aqui a laçadinha inicial e vamos vir em qualquer espaço, tá? Eu vou iniciar aqui, ó, por essa parte aqui, onde que nós temos o cantinho aqui, ó. Vou colocar minha agulha e vou fazer aqui um ponto baixo pra prender o meu fio, subir duas correntinhas pra fazer a vez do ponto alto. E vamos trabalhar ponto sobre ponto. Essa carreira, ela também não vai ter nenhum aumento. A gente vai trabalhar somente pontos altos. Então, aqui onde eu tenho duas correntinhas, eu vou trabalhar dois pontos altos. E é onde eu tenho o ponto alto, perceba que eu já estou trabalhando esse fio, ó, pra fazer um acabamento aqui, ó. Conduzindo ele por baixo, ó. Ó, fiz o ponto sobre o ponto, aqui eu tenho duas correntinhas novamente, vou fazer dois pontos altos. E a gente vai trabalhar assim, dessa forma, por toda a nossa carreira. Tá? Aonde eu tenho duas correntinhas, vou fazer dois pontos altos. Aonde eu tenho ponto alto, vou fazer ponto alto. Chega aqui em cima do bloquinho, vou trabalhar ponto sobre ponto. Quando a gente for trabalhar aqui na lateral, se vocês acharem que dois pontos altos dentro de cada espaço desse aqui estiver ficando muito... Vocês podem estar intercalando, colocando somente um ponto aqui nesse intervalo de correntes... E um ponto alto em cima do ponto alto, tá? Isso vai depender do ponto de cada uma, tem pessoas que tem o ponto mais apertadinho, vai ser necessário os dois pra não ficar repuxado. Mas, quem tem o ponto um pouquinho mais solto, vai ter que intercalar um ponto alto e dois pontos altos. Eu vou fazer aqui, ó, toda essa parte aqui, que é a parte oval, que vai ser sempre dessa forma, com dois pontos. E depois, eu volto pra explicar pra vocês aqui nessa lateral. Já fiz, então, aqui, ó, toda essa parte oval, trabalhando da forma que eu expliquei pra vocês. Ponto sobre ponto, e em cada intervalinho, ó, fiz dois pontinhos altos. Quando chegou aqui na minha lateral, já fiz um pedacinho aqui, só pra me explicar pra vocês. Ó, passando do bloquinho de três pontos, o primeiro espaço eu ainda trabalhei dois pontos altos, porque ele faz parte do nosso canto. A partir dele, eu já comecei a fazer ponto sobre ponto e somente um ponto alto nesse intervalinho de duas correntes, olha só. Porque se eu fizer aqui dois pontos altos em cada um, o meu trabalho vai ficar empabadado, tá? Aqui na parte oval, a gente precisa fazer, mesmo que ele dê a impressão de que vai ficar oval, porque senão depois ele vai ficar repuxado, tá? Mas, aqui nas laterais, a gente vai trabalhar somente um ponto alto em cada intervalinho, tá? Olha só, fiz aqui o ponto alto sobre o ponto alto, e vou trabalhar aqui, ó, nesse espaço de duas correntes, somente um ponto alto. Fiz o ponto alto, já veio direto para o outro próximo ponto, ó, e faço ponto sobre ponto, tá? Então, essa vai ser a sequência da nossa carreira. Quando a gente chegar aqui, ó, nesse primeiro espacinho antes do bloquinho, eu vou trabalhar dois pontos altos aqui também, porque ele vai fazer parte da curvinha. E aqui, nessa parte aqui, que é a parte oval, a gente vai trabalhar sempre dois pontinhos em cada espacinho. Até aqui, ó, que é o último, é, depois do bloquinho, né? Daí, nos demais aqui na lateral, vai ser igual ali, sendo somente um ponto pra cada espacinho de duas correntes. Então, vou terminar aqui essa carreira, e já retorno com vocês. Não cortem o fio, que agora a gente vai dar sequência somente com o fio bordô. Finalizei, então, toda a minha carreirinha, olha só como que ficou, ó, ficou bem certinho, tá vendo? Não ficou repuxado por a gente ter feito somente um ponto alto aqui nesses intervalos. E aqui também, ó, ficou bem certinho, tá vendo? Agora, finalizei já aqui a minha carreirinha com ponto baixíssimo, e vou subir aqui agora três correntinhas pra fazer a vez do primeiro pontinho alto. Venho no próximo ponto e vou fazer mais um ponto alto. A gente vai fazer cinco pontos altos aqui agora, um pra cada ponto de base. Então, correntinhas aqui fez a vez do primeiro, já tenho o meu segundo, terceiro, o quarto e o quinto ponto. Fiz os cinco pontos, vou fazer duas correntinhas, vou pular um, dois pontos de base, venho no próximo e faço mais uma sequência de cinco pontos altos aqui. Um, dois, três, quatro e cinco. Então, essa vai ser a sequência aqui, ó, da nossa carreirinha. Bloquinhos de cinco pontos altos separados aí por duas correntinhas e pulando dois pontinhos de base. Vou fazer toda essa carreirinha dessa mesma forma e já retorno. Finalizei, então, mais essa carreirinha. Olha só como que ficou. O meu trabalho tá bem certinho, olha só. Agora, aqui, meninos, eu precisei fazer duas alteraçõeszinhas. Por quê? Sobrou dois pontinhos aqui, ó. Quando eu cheguei aqui no final, ao invés de sobrar dois, ia sobrar quatro. Aí, o que que eu fiz pra poder sobrar só dois? Aqui no meio do meu trabalho, aqui, ó. Eu fiz uma diminuição de pontos, ó. Então, ó, eu utilizei seis pontos de base, mas aqui em cima eu fiquei só com, ó, um, dois, três, quatro, cinco buraquinhos. Por quê, ó? Aqui, ó, eu fiz dois pontos altos fechados juntos, tá vendo, ó? Como eu fechei junto, ficou só o espaço de um ponto alto aqui, ó. Eu fiz uma diminuição. Então, como eu precisava de duas diminuições, eu fiz uma desse lado e uma desse lado aqui, ó, tá? Pra poder ficar da mesma forma. Se o de vocês aí também sobrar só dois pontinhos, pode fazer dessa forma. Se sobrar mais do que dois pontinhos, aí vocês vão ter que fazer diferente. Vão ter que tá fazendo aí, é, pra aumentar. Tá? No caso, então, em vez de pular dois pontos aqui, vocês pulem somente um, pra que sobre mais um. Até dar a quantidade aí que vocês precisam, tá? Pra poder fazer mais um bloquinho. Mas, quando sobra, assim, pouquinho, vocês podem tá fazendo aí essa diminuição de pontos, né? Igual eu expliquei aqui, que é super fácil, só fechar dois pontos altos juntos num, né? Que já vai diminuir um pontinho. Fecha dois pontos altos juntos, que fica somente, ó, contando como um, dois, três, quatro, cinco espaços, que é o que nós precisamos aqui. Então, agora, vamos dar sequência aqui na nossa carreira. Finalizei com ponto baixíssimo, vou caminhar para o próximo ponto. Eu vou caminhar para o próximo ponto. E vou subir aqui três correntinhas pra fazer a vez do ponto alto. E aqui, nós vamos fazer mais dois pontos agora. Aqui nesse bloquinho de quatro, de cinco pontos, nós vamos ficar com três pontos. Então, a gente pula o primeiro, porque nós caminhamos aqui, ó, para o segundo ponto. E pulamos o último ponto, tá? Agora, eu vou fazer aqui, não vou fazer nenhuma correntinha e já venho aqui, ó, venho aqui nessa correntinha aqui, ó, que nós temos duas. Eu venho na primeira e aqui eu vou fazer um vezinho. Então, faço um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto no mesmo espacinho, ó. Dou a laçada, venho para o próximo bloquinho de cinco pontos, pulo o primeiro, venho aqui no segundo. Aqui eu vou fazer uma sequência de três pontos altos, um pra cada ponto de base. Ó, fiz os três pontos, então, pulei o primeiro e sobrou o último. Venho aqui para esse espaço aqui de correntinhas, venho aqui, ó, na primeira. Se quiser, também pode pegar aqui dentro, não tem problema, tá? Vou fazer o vezinho aqui. Então, faço um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto no mesmo lugar, formando o meu vezinho. Ó, e essa vai ser a sequência, então, da nossa carreirinha, ó. Todos os pontos vão ficar dessa forma. Vou finalizar essa e já retorno com vocês. Já finalizei toda essa carreira, olha só como que ficou. Então, fiz aqui, ó, três pontinhos, né, em cima do bloquinho de cinco pontos e o vezinho nesse espaço de correntinhas. Fiz toda a minha carreirinha, finalizei aqui com ponto baixíssimo. Na terceira correntinha. Agora, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Nós vamos finalizar agora o nosso tapete, é a última carreira. Eu vou vir aqui, ó, no próximo pontinho, eu vou caminhar até aqui, ó, com ponto baixíssimo. Vou subir aqui uma correntinha pra dar a altura do meu ponto. E vou fazer, do meu ponto baixo, vou fazer mais uma correntinha que nós vamos ter de espaço. Dou uma laçada, venho aqui, ó, nesse espaço aqui do vezinho. E aqui nós vamos trabalhar seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Ó, fiz aqui os meus seis pontos. Eu venho aqui, ó, no ponto do meio do meu bloquinho de três pontos e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha antes, perdão, gente. Faço uma correntinha e venho aqui nesse espacinho aqui, ó, nesse pontinho do meio. E aqui eu faço um ponto baixo. Faço uma correntinha novamente, venho para o próximo vezinho e vou repetir os seis pontos altos. Então, essa vai ser a sequência da nossa última carreira aqui, ó, do nosso tapetinho, ó. Formando aqui o bico de acabamento. Então, dentro de cada vezinho, vamos trabalhar seis pontos altos. Sempre vamos fazer uma correntinha e um ponto baixo no ponto do meio aqui desse bloquinho de três pontos. Faz uma correntinha, já vai pro próximo vezinho e trabalha os seis pontos altos. Bem simples esse tapete, muito fácil de fazer e rápido. Eu vou finalizar essa carreira e eu volto com vocês com esse tapete já finalizado. Olha só, meus amores, já finalizei então aqui toda a nossa pecinha. Olha que lindo que ficou o nosso trabalhado aqui. Ó, eu finalizei aqui, ó. Lembra que aqui nós tínhamos no início a gente fez duas correntinhas? Eu finalizei na primeira correntinha, que era a correntinha que fazia a vez do ponto baixo. E a outra era nosso espacinho, né? Puxei o fio aqui pra trás, amarrei aqui, ó, dividi no meio, dei três nozinhos e escondi o fiozinho ali, ó. Ficando esse acabamento muito bonito aqui na nossa peça. Então, essa pecinha aqui, ó, ela ficou um tamanho excelente. Ficou com 65 cm por 47 de largura. Então, ficou um tamanho muito bom. O peso ficou muito bom, 275 gramas. É um tapete super econômico devido a esse meio aqui dele ser com pontos abertos. Formando aqui, ó, esse desenho que ficou muito lindo. Mas esse bico aqui, por ele ser mais fechadinho, então, ele dá uma firmeza na nossa peça. E essa foi a combinação aí de pontos e esse foi o resultado. Eu gostei bastante, espero que vocês gostem. E também, que vocês façam muito aí na casa de vocês, no ateliê de vocês, que vocês vendam muito. Coloquei aqui a minha etiqueta personalizada, olha só que graça que ficou. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele super like pra ajudar no engajamento aqui no canal. Deixa o seu comentário dizendo o que você achou dessa combinação de cores e desse modelinho aqui. Um beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.